E eu tenho a participação desse coral maravilhoso aqui de Minas Gerais Esses meninos e essas meninas que fazem parte desse coral incrível São 50 gozos maravilhosas Eu tenho a honra de ter comigo Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Senhor quem sou eu pra quem três Em minha morada Mais um fio de sua luz Uma telha quebrada Ilumina minha vida Pra sempre Jesus 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 salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros Na chuva, no frio, sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado, me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço, terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra ter um três? Em minha morada, mais um fim de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida pra sempre Jesus salvador 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 Obrigado.